Usando as paniquetes como exemplo, o pânico levantou uma questão vital. A gostosa mais gostosa é só gostosa ou é gostosa e musculógica? Saber se as pessoas preferem as mulheres com corpo sarado, ou as mulheres tipo as paniquetes, baby face, que hoje em dia é importante ter disciplina e saúde. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, professor Raimundo. Tô impressionado com ela, que ela é muito fortinha, olha só. Só não depilou aquilo, mas isso é um detalhe. Isso aí é um detalhe. Professor Raimundo, você é um homem abençoado, né? E aqui tá abençoado também. Imagina como tá abençoado isso. Meu Deus do céu. Eu acho que você se enquadra no novo estilo de paniquete. É uma mulher que não é bombada, uma mulher que se preocupa mais com a estética, porque com o volume, né? Eu adoro o volume, mas não corporal, não mesmo. Ah, já tô entendendo. Você prefere homem sarado ou homem não sarado? Eu prefiro homem sarado. E por que com a Adriana não era? Ah, o Adriano não era mesmo aquela barriguinha, né? Mas fazer o quê? E é culpa dela que o Adriano saiu do Corinthians e não deixou ele jogar. Porque você acabou com a saúde do cara. Como o cara vai jogar bola? Mentira, gente. Na época que ele tava comigo, ele não se contuziu. Ele já tava cont... com... Já que as mulheres curtem mesmo os homens mais sarados e tal, o pânico foi falar com o gari fisiculturista. Estamos aqui com esse novo fenômeno. Pedir desculpas publicamente. Acompanha o Miquimba aí, Carol. Tive furada aqui no vídeo. E aí, Renato Gaúcho. Atenção. Gente, nunca vi nada igual. Eu gosto muito. Caraca, velho. Meu Deus. Eu nunca usei esteróide. Meu corpo é a base de alimentação. Miquimba, você prefere se alimentar ou comer? Os dois, né? Toma aquele ovo cru assim, não? Claro, tem mais parte. Querido Miquimba, temos atrás de você duas provas. Você terá que escolher uma das duas. Temos aqui na minha mão uma película de tablet, película de celular. Colada aqui. Bota o dedinho aí. Vi uma foto sua na internet colocando no alto a modelo Dani Bananinha. Então agora você vai escolher entre perfurar o seu braço, a tela protetora do computador ou levantar Shirley Banana Split. Quantos quilos você pesa? Cara, eu tô pedindo 105 quilos. Chegou a hora da verdade. Shirley Banana Split ou a película protetora? Voou, vou nessa aí. Você topa? Aparentemente é fácil, né? Tá aí o menosprezo do homem pelo seu desafio. Tá aí Miquimba. Jorge Veloso, 50 anos, natural do Rio de Janeiro, se preparando para o maior desafio da sua vida. Muita concentração nesse momento. Ele vai conseguir, gente. Eu confio nele. Lá vai Miquimba. Ai, meu Deus. Lá vai Miquimba. Ele vai conseguir, gente. Lá vai Miquimba. Tentando estourar a película do telefone. Tentando estourar a película do telefone. Vai Miquimba. Vai, vai. Vai Miquimba. Brincou comigo. E depois? Você brincou comigo. Tá aí. O seu nome? Luís. Já foi campeão de alguma coisa? Elevantou de peso. Acha que você consegue estourar uma película de telefone celular? Vamos ver se é forte, então. Portão, olha. Olha o portão aí, ó. Os homens mais fortes do Brasil não conseguem estourar uma película de telefone. Miquimba, eu vou te dar a última oportunidade. Se você não conseguir, vai sobrar banana split pra você. Tá colocando toda a força do corpo dele. Olha aqui a perna. Quase, quase. Ele quebrou, gente. Ele quebrou. Ele quebrou o acrílico. Chocado, olha. Não conseguiu estourar. Você imaginou que uma película de telefone fosse tão resistente assim? Não. Me surpreendeu. Sobrou a banana split. Vai lá, Miquimba! Enquanto uns exibiam abdômenes trincados, outros fizeram de tudo para emagrecer. Momento decisivo aqui no Mordida Certa. Ronaldo, você tá preparado? Tô preparado. Você sabe que aqui a gente vai ter que fazer uma avaliação física, né? É verdade. Vamos ver como é que eu tô aí, né? Então vai lá, por favor, sente-se. Vamos lá. Beleza, tudo certo? Vamos lá. Braca, você tá com hipo. Hipo? Hipo. Hipopotismo. E o que eu posso fazer pra melhorar, doutor? Eu vou pedir pro Zeca Tamagro fazer uns exercícios com você, tá? Podemos começar lá, então? Por favor. Isso, Ronaldo. Você tem que soltar cada vez, mas é uma coisa espiritual. Nossa, tá muito chola, hein, velho? Sem deixar. Se levar. Vai pelo amor. Isso, Ronaldo. Agora sim, ó. De um lado pro outro. Deixa eu aprender. É assim? É. Olha que tá gostoso. Bem, pra encerrar, o Brasil inteiro quer saber quanto é que você tá pesando. Você acha que eu me peso, então? Eu acho. 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2... Não foi só desta vez que conseguimos saber o peso do fenômeno. Ronaldo tá ali, eu acho que ele vai falar com a imprensa. Ronaldo, atenção. Ô, Ronaldo! Aê, Ronaldo! Sou Ronaldo! Aê, feliz aniversário, Ronaldo! Parabéns, primeiro lugar. Olha só. O que vocês trouxeram? Pode sacanear alguma coisa, né? Não, não é. Sempre. O presente misterioso. Chegou a hora. A gente caprichou, hein, Ronaldo? A gente caprichou. O que você acha que é? Não tem aquela sacanagem, não vai pular nada daqui. Não, não vai pular nada, não. Não. Bicho, inseto. 500 baratos. Mas olha, é o seguinte, antes de você abrir, tem que falar uma coisa. Vai ter que usar. Vamos ver o que que é. Vai ter que usar e aqui e agora. O que que você já ganhou? Tem roupa. Fobre. Coisa... Coisa... É difícil acertar o meu tamanho. Vamos ver, vamos ver. Tchau, 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 tchau. O que que será? Poxa! O que é? Olha que linda! Uma balança, mostra aqui, mostra aqui. Uma balança de alta geração. Última tecnologia, toda trabalhada no design. Agora tem que usar ela. Vai ter que experimentar. Vamos experimentar, outro dia. Hoje? Agora, agora. Vai, testa aí, vai. Não, não, não. Não, testa aí, pô. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Opa! Vai, Ronaldo! Eu tô cheio de roupa. Não, mas vai dar. Não, a gente desconta. Sério, eu tenho um problema seríssimo com a balança. Isso foi a maior sacanagem. Isso pode acabar com a minha noite. Eu sei o que é o Olímpico. Eu sei o que é o Olímpico. O Olímpico. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto